Depois de descobrirem que até o teste do pezinho do Decotelli era falsificado, agora Jair Bolsonaro indicou um novo nome para o Ministério da Educação, Renato Feder, atual secretário de Educação do Paraná no governo de Ratinho Júnior. Vamos ver se Renato Feder tem café no bule ou não, mas logo depois de você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha e dar um comentário maroto aí. Muito bem, notícia aqui que eu muito espertamente deixei um anúncio de publicidade na frente, então, portanto, está cortado, mas é uma notícia do Estadão, também outro veículo comunista, para vocês que pediram para eu sempre colocar as fontes do que eu estou falando nos vídeos, como eu sou uma pessoa velha, que já cai idade pesando nas costas, eu vou mostrar o papel mesmo, entendeu? Muito bem, Renato Feder deve ser a nova escolha de Jair Bolsonaro para o Ministério da Educação, ele havia sido consultado, ele já almoçou com Jair Bolsonaro antes da nomeação do Decotelli, o Bolsonaro tinha ligado, segundo a notícia do Estadão, para o Feder dizendo que tinha preferido uma pessoa mais velha, o Feder tem 42 anos, o Decotelli mais de 70 ou 70 anos, e ele é formado pela GV, em administração de empresas, faz um mestrado em economia na USP, é um dos sócios da Multilaser, uma empresa que muito provavelmente você deve ter algum produto da Multilaser aí na sua casa, eu tenho alguns aqui na minha, empresário bem sucedido, que decidiu ir para o ramo da educação justamente por paixão, por se interessar pela educação, ele foi auxiliar do secretário de educação da gestão Geraldo Alckmin, aceitou ali um cargo de 8 mil reais, ele já era multimilionário, bilionário, mas aceitou a função e se ofereceu para a função justamente para entender melhor como é que funciona a administração da educação na máquina pública, né? Tem alguns bolsonaristas ali enchendo o saco, falando, ah, mas ele é um tucano enrustido, porque ele trabalhou na gestão do Alckmin, que ele doou 120 mil reais para a campanha da prefeitura do Dória, e aí eu faço a seguinte pergunta para vocês, primeiro, um cara que abdicou da sua carreira, ou da sua carreira não, que ele já chegou no topo ali, como empresário bem sucedido, para trabalhar como auxiliar de um secretário de educação estadual, independentemente de ser o governo tucano ou não ser, não é uma pessoa que legitimamente está interessada na educação, que legitimamente quer dar uma contribuição para a educação? Muito bem, e outro ponto, né? Em 2016, na campanha de Dória contra o Haddad, vocês votariam no Haddad? Ou se vocês tivessem dinheiro para financiar uma campanha, tivessem que fazer uma escolha para financiar alguém, vocês financiariam a campanha do Haddad? Pois é, então financiar a campanha do Dória contra o Haddad não quer dizer absolutamente nada de, ah, é tucano, é um infiltrado do socialismo fabiano no governo Bolsonaro. O fato é que, finalmente, o Bolsonaro nomeou alguém com a qualificação técnica, com a experiência para conduzir a educação, e uma pessoa feita ao diálogo, né? É uma pessoa que serena, não é muito afeita a embates histriônicos, ideológicos, como o Weintraub, não é uma pessoa que sai xingando, é uma pessoa razoável, né? Uma pessoa com um perfil mesmo de secretariado, de gestão pública, e que está sendo nomeada agora justamente por causa disso. E nós fizemos no nosso gabinete, nosso querido Departa Memes, um pequeno resumo aqui sobre o currículo, né? Do FEDER, que é formado em administração pela GV, curso amestrado em economia pela USP, foi professor durante 10 anos, uma década, né? No magistério. Diretor de escola, né? Um cargo de gestão, que pra mim é mais importante você entender de gestão no Ministério da Educação, do que você ter experiência em sala de aula. Claro que a experiência em sala de aula é importante, mas o Ministro da Educação não dá aula, o Ministro da Educação não coordena iniciação científica, o Ministro da Educação faz, antes de qualquer coisa, um trabalho de gestão pública, né? Então, ele tem experiência de gestão em 8 anos, em escola, é CEO da Multilaser, e hoje secretário de Educação do Governo do Estado do Paraná, que apresenta bons índices, né? Agora, com esse currículo verdadeiro, né? Por que que tem tanto bolsonarista criticando, né? Tanto gado bolsonarista descendo a lenha no Renato Federer? Por uma razão muito simples. Federer significa a derrota da estratégia fracassada, bolsolavista, bolsopetista, de transformar o Ministério da Educação num cavalo de batalha ideológico, né? De achar que o Ministro da Educação tá lá pra ficar lacrando em cima da esquerda, tá lá pra ficar recebendo pitaco do Lavo de Carvalho, que não tem a menor noção do que tá acontecendo no Brasil, que não entende absolutamente nada sobre a política brasileira contemporânea. Ei, inúteis! Agora não é hora de ficar falando bobagem! Mas que continua da Virgínia, caçando urso, fumando cigarro, falando que a terra é plana, e que refutou Einstein, e que a Educação Brasileira tem que ser guiada por alguém nomeado por ele, como foi o caso do Vélez, que era uma pessoa que mal falava português, que fracassou miseravelmente, que os bolsolavistas falavam não, vocês vão ver, tá todo mundo falando do Paulo Guedes, do Moro, mas é a nomeação do Vélez que vai revolucionar a Educação Brasileira. Realmente, revolucionou tanto que foi um cara demitido pela Tabata num debate patético na Câmara dos Deputados, que bastou a Tabata ali meia dúzia de parágrafos pro ministro espanar e ir embora sem saber o que responder, porque não tinha um básico de planejamento, não tinha um básico de projeto pra educação. Então, o nome técnico de Renato Feders significa justamente uma vitória da ala dos militares do governo Bolsonaro, que defendem alguém mais sóbrio, desligado dessa ala de Felipe Martins, de Alan dos Santos, de Carluxo, de Olavo de Carvalho, é contra todo esse pessoal que tem a consciência de que Olavo afunda governo, de que Carluxo afunda governo, de que Felipe Martins afunda governo, de que Alan dos Santos afunda governo, que é afastar essa gente do governo, conseguiram um passo importante afastando essa ala maluca que não é ideológica, né? Às vezes a imprensa trata a ala ideológica. Ideologia todo mundo tem, visão de mundo todo mundo tem, toda gestão é ideológica, gestão tem ideologia, o que não significa fazer uma gestão sem fundamento técnico, sem ser profissional, né? Ideologia todo mundo tem, né? Não adianta já, vou colocar um cara que não tem ideologia nenhuma, não existe, é uma ameba, é uma água viva só que não tem ideologia, é só um ser que não tem ciência da existência, consciência, sem ciência, que não tem ideologia. Todo mundo tem, agora a grande questão é que essa ala do governo que chamam de ala ideológica não quer saber de ideologia nenhuma, quer saber do poder, quer saber da briga, quer saber da lacração, quer saber de tudo quanto é tipo de futilidade que não contribui com nada para o desenvolvimento do país, ao contrário da proposta de Renato Feder para o Ministério da Educação, que eu, apesar de ser um opositor ao governo Bolsonaro, desejo que agora, finalmente, a gente tenha um cara sério, sereno, contra a ala olavista, contra a ala carluchista, contra a ala ala do santista, contra a ala do gadista do governo Bolsonaro, e alguém que efetivamente vai ter um plano concreto e sério para a educação brasileira. e aí